Fala, gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Bom, rapaziada, já estamos aí em Quito, semana aí foi loucurada, né, rapaziada? Um dia na Amazônia, outro dia escalando um vulcão, outro dia vendo uma lagoa no vulcão. E agora cidade grande, mas é grande, grande mesmo, é indigna de capital mesmo. E o primeiro rolezinho aqui que a gente vai indicar pra vocês aqui em Quito, que acho que é obrigatório, bicho, vale muito a pena, não fui ainda, mas acredito que vale a pena, é o teléférico de Quito, tem o teléférico aqui em Quito, pra quem não sabe, e como é que eu esquema aí desse teléférico? É, esse teléférico ele sobe uma montanha, chega a 4.100 metros de altitude, aqui tu tá a 2.800, então sobe bastante, parece que é 18 minutos de subida no teléférico, só pra ter uma noção, né? Então, bora lá, vamos ver essa vista aí da cidade. Vamos fazer essa viagem. E é isso, rapaziada, mais um videozinho começando aí, já dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, Compartilha pra esse canal decolar e te viver de blogueirar. Bora, rapaziada, vamos que vamos! Se bora! E aí Chegamos, rapaziada. Bom, na verdade são 9 minutos de subida e 9 minutos de descida, que dá um total de 18 aí. Mas realmente a gente tá muito alto, velho, muito alto mesmo. Olha só lá atrás, lá tá a cidade. Chega até um pouquinho de medo, né? Não fiz na barriga quando a gente tava subindo. E já uma dica aí, rapaziada. Aqui em cima faz frio, tá? Agora tá um solzão e tal. Mas quando eu li o cartaz lá embaixo, tava dizendo que a temperatura média no ano aqui é 6 graus. Então trazem roupas, beleza, rapaziada? Trazem. Trazem? Tragam. Tragam de tragar o cigarro. Na parte de cima aqui do café, rapaziada, tem um sendeirozinho, que não é bem um sendeirozinho. É uma ruta Rukupitincha. É um sendeiro que dura 5 horas. Então é um sendeirão, na verdade. E o nível de dificuldade é alto, pelo que tá dizendo aqui o cartaz. Tem essa duração e a galera tem que vir preparado pra montanha mesmo, né? Com sapato próprio, antideslizante, roupa de frio, tudo isso. Por motivos óbvios, a gente não vai fazer essa trilha, a gente não tem condições. E a gente não tá com vontade mesmo. Então vamos dar um rolezinho aqui e ver se tem algum outro sendeirinho básico e tal, pra gente poder ver a cidade de uma outra vista, né? Com outro mirador. É isso. É isso. Tchau. 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 aquela subida ali, minha rapaziada. Pra quem vai fazer a trilha completa. Meu Deus do céu. Você é louco. Tô fora. Aí, pessoal, do lado direito do teleférico tem uma outra trilha que é pra fazer mountain bike. Olha aqui como já é o começo da trilha. Olha a descida aí. Loucura. A gente até subiu com uns caras que estavam fazendo mountain bike que iam fazer mountain bike na realidade. Um casal. Achei meio estranho. Achei que eles estavam vindo de algum lugar e iam subir o teleférico. Mas não, eles iam fazer essa trilha aqui mesmo. Tem que ter coragem, hein, pra fazer isso. Tem que ser aventureiro. Coisa que a gente ainda não é. Bom, rapaziada. Esse aí foi o rolê aí no teleférico aqui de Quito, tá? 9 dólares por pessoa. A gente achava muito chato, né, na real? É, eu acho que 5 dólares tava muito bem pago. Pra quem quer só conhecer. Mas talvez, assim, considerando a pessoa que vai fazer aquela trilha gigantesca e tal, 9 dólares, tá ok. Talvez valha a pena. É. Mas quem quer só conhecer que nem a gente, né, é assim que tava bom. O câmbio não nos favorece, né, não adianta. Mas é isso, rapaziada. A gente vai descer agora e vamos lá pro centro histórico agora, conhecer lá as igrejas, lá, dar uma percorrida por lá. Já comer alguma coisa. E é isso. Bora! Agora sim, pessoal. Vimos aquele turistão clássico de centro histórico que não pode faltar em cidade grande. E a gente já parou logo dando pancada na cara de vocês que é no rolê principal aqui nessa história que é na Basílica do Voto Nacional. Nacional. Que é simplesmente uma basílica gigantesca em estilo gótico, lindíssima. E, cara, eu acho que eu nunca vi uma igreja por fora, claro, tão bonita quanto essa. Vamos mostrar pra vocês. Simbora! Música Bom rapaziada, essa aí foi a Basílica né? Basílica, é a Basílica. Bom rapaziada, a gente perguntou pra mulher, ela queria nos cobrar 2 dólares pra tirar foto, fazer filmagem e tal. Visitar a igreja né? Visitar a igreja, é. Mas a gente falou que só ia rezar e aí ela não cobrou. E tem como subir também, lá em cima na igreja e tal. Sai 2 dólares pra quem é daqui e estrangeiro 4 dólares. Salgadinho né? 20 conto, mais de 20 conto por pessoa pra subir e ver o histórico de cima. Deve valer super a pena, mas a gente é mochileiro, então a gente tem que administrar muito bem o nosso dinheiro. Lembrando que a gente está a 2.800 metros de altura, então acho que a subidinha deve ser meio cansativa. Nem lembrei disso. Bom, bora aí pra explorar aí o centro histórico. Bom pessoal, acabou que naquele dia a gente não conseguiu dar um rolê completo pelo centro histórico, porque já estava tarde, as coisas estavam fechando, então a gente deixou pra voltar aqui outro dia. E hoje é o outro dia, a gente veio aqui no centro histórico de Quito, na Plaza Grande, que é a plaza principal. Aquela plaza clássica de centro histórico da América Latina, prédio do governo, algumas igrejas, museus. A gente vai dar aquela rodadinha aqui pra ver o que essa praça oferece. Vamos embora! Depois da Plaza Grande, a gente saiu caminhando pelas ruas do centro de Quito até chegar ao Centro Cultural Metropolitano, que não estava rolando nenhum evento cultural nem nada, mas mesmo assim valeu a visita por conta da arquitetura. É realmente muito bonito, tem uns jardins maravilhosos e também tem um terraço lá de cima que dá pra ver uma vista muito massa da cidade. Música Seguindo pela Caia de Las Sete Cruces, a gente se decorou com essa igreja aí, que é a igreja de El Sagrario. E, bicho, olha a quantidade de ouro. A gente estava passando na porta e a iluminação dourada simplesmente chamou a nossa atenção. E a gente acabou entrando pra fazer essa filmagem. Olha a quantidade de ouro, meu povo! Inxalá, monte ouro! Música 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 Bom, rapaziada, a gente chegou aqui agora na igreja onde tem mais ouro, se eu não me engano é da América do Sul, não sei ao certo, tá? Companhia de Jesus. Isso, companhia de Jesus. Com certeza é a que tem mais ouro no Equador. Porém, eles estão cobrando cinco dólares por estrangeiros. Deus diferencia aí pra estrangeiros e local e aí pra estrangeiros tá mais caro. então obviamente a gente não vai entrar mas fica a indicação aí, parece ser bem bonita ali dentro. É, mas a gente já viu uma agora de ouro também, tá bem bonita, né? A gente acabou de passar por uma então... E lá em Salvador ouro preto também tem várias, entendeu? Então, é isso aí Bom, pessoal, a gente está aqui na Caia de las Sete Cruces que é essa rua que tem várias igrejas que a gente passou, né? Concentra as igrejas de ouro, as famosas e tudo mais e ela leva esse nome curiosamente porque os espanhóis tentaram destruir a cultura indígena aqui colocando sete monumentos católicos pra poder reafirmar a força católica aqui em Quito inclusive o arco que a gente vai passar ali agora E por falar em Caia a gente vai a uma outra rua bem famosa aqui que é a Caia de la Ronda que é famosa por ter bares, restaurantes e ser uma estrutura bem robustizinha Simbora! Bom, gurizada, outro rolê turístico que tem aqui no centro no centro histórico aqui de Quito é o mirador de Panecio é uma estátua gigante que tem lá da Seara de Panecio algo assim, né? Viren Viren de Panecio Bom, pra subir lá galera nos aconselharam a ir de táxi porque é meio perigoso lá e como vocês estão vendo é bem alto e tal não dá pra ir a pé mas é meio perigoso e cansativo então a gente não vai dar esse rolê mas fica aí a indicação de rolêzinho aí beleza rapaziada? mas se a pessoa quiser subir já é essa ruazinha aqui né Faguito? só ir direto aqui se tiver fôlego lembrando que a gente está a 2.800 de mundo olá, que tá? olá rapaziada olha só onde é que a gente está Faguito estamos na metade do mundo rapaziada mais um diazinho aqui em Quito e hoje a gente veio aí conhecer um rolê clássico que tem aqui não é bem perto de Quito tá rapaziada a gente levou aí mais ou menos quase 2 horas pra chegar aqui sem contar com o tempo de espera de ônibus que a gente veio de ônibus também né é, a gente veio de busão tivemos que pegar 2 busão e bom, esse tem em mente se vocês forem vindo de ônibus tem em mente que tem que sair cedo tá rapaziada ou pode pegar o Uber aí mas estava saindo aí 11 dólares mais ou menos o Uber tá vai do bolso de cada um né mas eu acho que só o Uber já dava uns 45 minutos né é metade do tempo né então acho que esse par até vale a pena é puxadinho bom rapaziada nada mais é que um parque aqui tá com coisas da metade do mundo a gente está na latitude zero né bem na linha do Equador a gente pagou 5 dólares a entrada aqui por pessoa e é isso que tem aí aqui dentro pra fazer acho que tem uns museus todo fim de semana tem evento cultural então vamos dar um rolezinho e ver o que que esse essa metade do mundo oferece vamos dar ali pra não tomar simbora e aí hey pretty baby am I in your way I just wanna be with you yeah I just wanna be with you I just wanna be with you Olha o que a gente achou aí rapaziadinha, cerveja artesanal, os curigostos, vamos ver quanto é que vai ser essa brincadeira. Olha aí pessoal, informação boa de compartilha, água potável de graça aqui no parque, por sensor só ter sua garrafinha e se hidratar. Depois da cervejinha né Fagner, uma água é boa para os rins né não ué? Importante. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away, I don't think you're here to stay, no I don't think you're here to stay, no, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you. Bom rapaziada, chegamos no rolê principal aqui, no marco zero, latitude zero. Existe um boato aí que aqui não é o verdadeiro ponto zero. Tem um outro lugar aí, que é os três quilômetros daqui, que é o ponto zero, não sabemos, mas enfim, aqui que é o mais conhecido. Turístico. É, o turístico. E essa linha aqui rapaziada. E aí, então aqui é Missério Sul, aqui é Missério Norte. Tô no Sul, tô Missério Norte. Vai te dançar, vai te dançar. Ai, vem, Fagner é um doente, mano. Tá do meu, vem. Sério, tem que ser estudado. É, 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 é. Bom rapaziada, como aqui é latitude zero, tem como equilibrar um ovo num prego aqui rapaziada. Como fica bem no meio, ele não vai pra nenhum lado e tal e fica ali. Vamos ver se a gente consegue aí, mas a gente não conseguiu, vamos filmar já a galera aí. É uma batalha, pensei que fosse jogo de xadrez, dama. É só um pessoal querendo pendurar o ovo aí no meio. Vai lá, amor, representa o Brasil, mano. Vamos ver. Tens em mente, não? De talogre, isso é que parecia. É que se me analisou que o secreto está aí, que não tem que, como é água dentro, que o mínimo é que este, pero quieto, quieto. E buscou dentro, e aí foi frio. Cara, é difícil. Não, não. Deixa eu tentar, então, deixa eu tentar. E aí, segura aí. E aí, segura aí. É pessoal, agora a gente vai finalizar esse vídeo daqui ainda, na metade do fim do mundo. Velho, eu achei um rolê muito massa, agora tenho em mente que é um rolê para o dia inteiro, né? É, a gente inteiro. Uma que demora para chegar, demora para voltar, tem muita coisa para fazer aqui, né? Como vocês viram aí, tem as lojinhas, tem o Marco Zero ali, tem cervejaria também aqui, tem apresentação nos finais de semana, tá? Evento cultural, tem restaurante, tem vários museuzinhos aqui, tem planetário, tem parque para criançada. Tem a tentativa de ovo ali. É, tem a tentativa da água também, né? Só que está em manutenção agora, não sei se vocês sabem, mas também tem um outro experimento... Com a água, se você está no hemisfério norte, a água cai na pia, assim, gira para um lado. Se está no hemisfério sul, ela gira para o outro lado. Só que está em manutenção. Pois é, então, cara, Kito prometeu realmente, entregou bastante coisa, prometeu e entregou, gente. Foi legal. É, eu gostei bastante e, bom, é isso aí, né? Chegaram até aqui e já sabem o que fazer, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, deixa o like de vocês, compartilha, deixa o comentário se puder, tudo para poder engajar e a gente continuar seguindo aí e fazendo os vídeos, tá não, Faguito? É isso, rapaziada. O próximo vídeo aí é Otavalo, que é um povoadinho aqui, umas duas horas daqui. Várias pessoas indicaram a gente também, que nem Cuenca, então a gente vai lá, vida qual é desse lugar. Nossa última cidade aí no Equador, infelizmente, o Equador está massa. E é isso, rapaziada, acompanha o canal aí, aos guris, não adianta. E é isso, valeu, meu povo, por prestigiar, valeu! E é isso, valeu, meu povo. E é isso, Deus. E é isso, não adianta. E é isso, não adianta. Música